A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chega cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver o ser Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em nosso olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar E agora tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você